Bem, uma boa noite a todos, é sempre com muita alegria que eu compareço a essa casa. Como foi dito, o tema para as reflexões da noite é bem-aventurado os mansos e pacíficos. Conta-nos do evangelista Mateus, lá no capítulo 5, do seu Evangelho, que Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte e chamando para si os seus apóstolos, ele começou a ensiná-los em exército. Bem-aventurados os pobres do Espírito, pois o deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, pois que herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que têm sede de misericórdia, porque alcançarão também misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois que herdarão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois que serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois que herdarão a Deus. Nós temos aqui o sermão da montanha, chamado compênio, ou seja, o resumo dos ensinamentos de Deus. Então nós temos lá os principais ensinamentos de Jesus. E nós temos nas bem-aventuranças as chamadas pré-condições para nós alcançarmos o chamado reino de Deus. Nós temos, vamos destacar aqui para as reflexões da noite, a segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados os mansos, pois que herdarão a terra. E a sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, pois que serão chamados filhos de Deus. Por que essas duas bem-aventuranças? Porque elas guardam relação entre si, elas trabalham em princípio com os mesmos valores. Tanto é assim, que no capítulo 9 do Evangelho Segundo Espiritismo, Kardec dá esse título ao seu capítulo, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. E explica Kardec que aparentemente, muito embora possa parecer que há uma certa incongruência da promessa que Jesus faz, da bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando ele, em outra passagem, ele disse que nós deveríamos estar muito preocupados com os valores da terra, mas sim com os valores do céu. Mas que na realidade, o que Jesus está querendo dizer com essa colocação, é que até agora, os chamados, os perigosos, aquelas criaturas que são mais violentas, desarmoniosas, que são mais remelas, etc., são aquelas que normalmente conquistam os chamados bens da terra, em deprimento dos mansos e pacíficos, que acabam ficando, né, ficam para escandeio. E para eles não é reservado praticamente nada. E Jesus coloca, então, essa posição de que chegará o momento em que os chamados mansos e pacíficos é que herdariam a terra. E aí a gente fica perguntando, né, mas como que eles herdarão a terra? Será um processo natural? Porque o que a gente vê hoje é algo um pouco diferente disso, né? Como nós dissemos, aquelas pessoas que são mais, né, mais brigantes, que são mais competitivas, né, que são mais perigosas, aquelas é que acabam, né, abocanhando aí os bens da terra. Como então os mansos vão herdar, como então os pacíficos serão os herdeiros, né? O que Jesus, muito provavelmente, está querendo colocar com isso, mas o conjunto da sua obra, depois estabelecido, pela doutrina espírita nos deixa bastante claro, é que nós vivemos um momento em que, efetivamente, hoje, né, os bens da terra, o status, o poder, e tudo isso, de uma certa forma, ele acaba sendo conquistado por aqueles que são mais competitivos. Mas que o planeta Terra também está alcançando uma tal situação de perigo, tal, digamos, a capacidade destrutiva que o planeta alcançou, tal, o seu poder explosivo, que se nós continuarmos nessa mesma atuada, se nós continuarmos apenas valorizando, se a sociedade continuar apenas valorizando as criaturas que são mais perigosas, nós teríamos aí, obviamente, uma situação de total imprevidência, ou seja, nós não conseguiríamos manter o planeta. O planeta, provavelmente, explodiria. Então, a única condição desse planeta, efetivamente, sobreviver, será com a herança, né, que os pacíficos, que os mansos, teriam de herdar a Terra. Mas, é claro que isso não pode se dar de uma forma, assim, muito natural, não se é através do tempo e através de algumas transformações morais que a sociedade, obviamente, terá que passar. E nós já estamos, nos dízimos espíritos, que nós já estamos a caminho, já estamos em curso, já estamos em plena fase de transição. Na realidade, hoje, o que estamos vendo aí é um planeta, efetivamente, extremamente explosivo, com motivos, lugares capazes de destruir o planeta algumas vezes, e que se nós continuarmos com esses mesmos valores, o planeta, simplesmente, não sobreviveria. Mas, nós sabemos que o planeta tem um gestor, o planeta tem um governador, o planeta, ele tem um futuro a cumprir, ele tem um destino a cumprir, e, certamente, não será a destruição. Então, nos dízimos espíritos, né, que essa fase de transição, ela vai se caracterizar, justamente, por essa transformação, ou seja, pela seleção entre o joio e o trigo, pela separação entre os bons e os maus, entre os mansos e os não mansos, de tal forma que ficaria aqui na Terra, regenerada, nesse processo de transformação, do planeta de expiação e provas, para um planeta, né, de regeneração, justamente, os mansos e pacíficos, nesse processo de seleção, que, naturalmente, se fará. Mas, o que eu quero destacar aqui, além desse aspecto, é um aspecto, um outro aspecto, bastante importante, que é a questão do que é ser pacífico, né. Quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos, de uma certa forma, ele está engrobando aí os pacíficos. Se nós formos buscar a definição desses dois conceitos, nós veremos que são praticamente sinônimas, são expressões sinônimas. Vamos falar aqui de pessoas serenas, não-mericosas, pacatas, harmoniosas, essa é a característica dos mansos e pacíficos. A questão que nós precisamos também colocar é se basta sermos pacíficos, se basta nós já termos incorporado essas qualidades ou essas pré-condições. Bastará, sim, para que a gente herde a terra sem dúvida. Mas, uma vez que nós tenhamos incorporado esses valores, nós devemos nos complazer com eles, devemos continuar numa posição simplesmente pacífica e passiva, ou devemos utilizar essa nossa condição diferenciada e darmos um passo além, irmos um pouco além e nos transformarmos também em pacificadores. Pois, se ser pacífico é ter incorporado para nós mesmos essas condições ou essas qualidades que nos levam à paz, que foi incorporada por nós ao longo de todo um processo evolutivo, que é uma virtude da alma, que nos qualifica com criaturas serenas, como criaturas realmente generosas, como criaturas armoniosas intimamente, mas isso não basta. É necessário que nós, a partir dessa conquista íntima, que nós consigamos irradiar esses valores e transformá-los numa condição de pacificadores. ou seja, fazer com que essa paz, fazer com que essa luz que nos é característica, com que ela se irradie, com que ela se esplaia de nós, com que ela nos transforme em criaturas proativas, levando a nossa paz diante de nós, levando a nossa conquista, colocando a nossa conquista como algo que vai beneficiar outras pessoas. Nisso, efetivamente, consiste o conceito de pacificadores, e aquele que não apenas conquistou a paz para si mesmo, mas aquela criatura que coloca a sua paz, que coloca a sua harmonia, que coloca a sua serenidade, que coloca a sua conquista íntima a serviço do próximo. Esses são os pacificadores. Pacíficos nós temos muitos. Se nós formos, por exemplo, analisar a parábola do bom samaritano, nós veremos aquela criatura que descia de Jerusalém para Jericói, que foi atacada no caminho por salteadores, e que lá ficou semimorta, que antes que o samaritano se dignasse a ajudá-la, auxiliá-la, movido pela compaixão, duas outras pessoas passaram pelo local. Um era um religioso, outro era um levita, que também era um homem religioso. Muito provavelmente eram criaturas pacíficas. Eram criaturas que já tinham a paz dentro de si, que já tinham essa conquista íntima pela sua própria vocação religiosa. Mas eles colocaram, usaram essa sua conquista íntima em benefício daquela criatura que estava caindo, daquele homem que foi assaltado? Não. Foi necessário uma outra criatura que aparentemente, Jesus não entra nesse mérito, mas aparentemente ainda não tinha aquelas... Ainda não era reconhecido como uma criatura pacífica, pois que ele era mal visto pela comunidade judaica da época. Eles eram tidos como régua, que eram os samaritanos. Foi necessário que essa criatura, que certamente era pacífica, e já tinha conquistado essa paz íntima, que colocasse essa paz, e colocasse essa conquista a serviço da sua criatura que estava caída. Então, ele se transformou naquele momento em pacificador. Ele levou a paz dele em benefício àquele que estava caído. Ele colocou a sua conquista íntima em benefício do próximo, ele serviu ao próximo. Então, a proposta a que Jesus nos coloca lá na sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, pois que serão chamados filhos de Deus, os primeiros que são os mansos, herdarão a terra. Ou seja, é a pré-condição básica necessária para aqueles que serão escolhidos, para que continuarem. Porque eles não terão aquela característica perigosa, guerreira, que iria inevitavelmente destruir o planeta. Mas, é necessário também que essas criaturas se transformem em pacificadores. E aí eles adquirem um novo estado de serem chamados filhos de Deus. E o filho de Deus é herdeiro divino. É aquela criatura que transmite, como se tivesse herdado no seu gen divino, essa condição de criaturas pacificadoras, que já coloca a sua conquista em benefício do outro, que passa a servir o seu próximo. E o planeta Terra tem bons e alguns exemplos muito bons de criaturas que foram grandes pacificadores. Criaturas que conquistaram essa paz íntima, que colocaram essa paz de uma forma serena, de uma forma suave, de uma forma doce e benefício próxima. Nós podemos aqui destacar alguns que é de conhecimento de todos nós. Um deles, Gandhi, Mahatma Gandhi, ou Mohandas Gandhi, como era o seu nome. Uma criatura extremamente pacífica, uma criatura que era extremamente bem vista pelo seu povo, fez toda, digamos, uma carreira cultural na Inglaterra, depois parte da sua vida, foi dedicada à África do Sul. Aí ele voltou para a Índia e via, obviamente, lá no conquistador, no dominador inglês, o inconveniente para que a Índia pudesse, efetivamente, alcançar uma condição de melhor qualidade de vida, libertando-se do opositor inglês, do dominador inglês. Mas ele o fez não pegando em armas, ele o fez não partindo para a retaliação ou revídico. A sua política, a sua estratégia, era da não violência à resistência pacífica. E ele conseguiu fazer com que toda a opinião pública mundial recebesse, aceitasse a bandeira dele, passasse a defender os interesses da Índia e chegou a um determinado ponto que os ingleses não tiveram o que fazer, a não ser conceder a independência e a liberdade da Índia. De uma forma pacífica, de uma forma serena, muitas vezes, se submetendo, inclusive, ao julgo inglês, à violência da guarda inglesa, que reagia com violência, e ele conseguiu, através da paz, a liberdade e a independência da Índia. Um outro exemplo, igualmente notificante, bastante importante, é o de Martin Luther King, uma criatura fora de sério, um ser extremamente pacífico, e que foi o grande disseminador da paz na sociedade americana, extremamente segregacionista. Houve uma época em que brancos e negros não podiam conviver nos mesmos espaços, em que os negros tinham que ocupar os últimos lugares dos ônibus, e que se entrasse um branco no ônibus, e tivesse um negro sentado, ele deveria ceder o seu lugar para o branco. Martin Luther King se rebelou contra essa condição, e o fez através de discursos inflamados, mas sem jamais fomentar a violência, sem jamais fomentar a reação violenta, através da palavra, através do consenso, e através da sua crença, porque ele era um pastor, ele fez com que aquela situação mudasse, uma nova lei fosse promulgada com os direitos sociais, garantindo a igualdade, para todas as etnias que ali moravam. Um outro exemplo fantástico nós temos em Nelson Mandela, a criatura também notável, presa durante 27 anos, que lutou bravamente contra o Abak Haydn, na África do Sul, que era basicamente o segregacionismo de brancos e negros, numa terra de negros, também dominada pelo povo inglês, toda a hegemonia era para o branco. Também Mandela se rebelou contra isso de uma forma pacífica, foi preso, a prisão, a sentença dele foi de prisão perpétua, e durante 27 anos ele ali permaneceu preso, até que movimentos internacionais fizeram com que ele fosse solto. E esse, essa criatura chegou à presidência da África do Sul, conseguiu conquistas e crimes, conseguiu a independência da África do Sul, e hoje a África do Sul é um país onde, embora existam ainda os resquícios desse segregacionismo, mas é um país com todas as liberdades conquistadas, tanto para negros quanto para brancos. Temos um outro exemplo fantástico, de Mária Tereza do Calcutá, criatura saída lá da Albânia, se transformou em uma missionária católica, transferiu-se para Calcutá, e lá ela criou, formou lá as missionárias da caridade, essas criaturas generosas recolhiam pessoas da rua, pessoas moribundas, que nenhum hospital iriam cuidar delas, e eles davam todo o cuidado, todo o carinho para aquelas pessoas, que estavam condenadas à morte, que iriam morrer por tudo. E o trabalho dela foi um trabalho tão reconhecido, que essa mulher foi agraciada, o primo nome é da paz. Então nós temos aí um outro exemplo fantástico, de como a paz pode mudar, efetivamente, o rumo e o destino de um país, de um povo e de toda uma sociedade. Temos o nosso Chico Xavier, que é um exemplo assim, inquestionável, de criatura pacífica, considerado o maior médium psicógrafo de todos os tempos, embora tivesse aí inúmeras outras milenidades, destacou-se pela psicografia, quitou mais, às vezes recebeu, mais de 400, cerca de 450 milhões de dados pela espiritualidade, mudou a face desse planeta, através da divulgação das suas obras, ou está mudando, deu uma contribuição efetivamente muito grande, reconhecido como uma criatura que deu uma das maiores contribuições à evolução espiritual do ser. As suas obras ainda não foram totalmente compreendidas, como foi, certamente ele vai estar lá, reconhecido como uma das maiores criaturas, um dos maiores gênios da humanidade, pela contribuição que deu pro progresso espiritual ao homem, e tudo através da paz, através da caridade, através da benevolência, sem nunca fomentar a intriga, sem nunca fomentar a discórdia, muito pelo contrário, seguindo, para e passo, as recomendações do Cristo. Então, nós temos aí uma série de criaturas, que, no seu exemplo, pela sua fé, pela sua autotransformação, ajudaram a transformar a humanidade. Esses são verdadeiramente os pacificadores. Mas, curiosamente, todos eles se inspiraram em um pacificador maior, que foi Jesus Cristo. Esses exemplos que eu citei, curiosamente, nós temos um mundo, nós temos um pastor protestante, nós temos uma missionária católica, nós temos, no caso de Mandela, ele é cristão, mas ele não tinha lá uma religião bem definida, embora dizem que ele fosse batista, e nós temos um espírita. Todos eles, independente da religião, eles deram a sua contribuição, eles fomentaram a sua paz, eles compartilharam a sua conquista íntima e deixaram um rastro de luz por onde passaram. E é esse o convite que também nos é feito. Nós, então, estamos tendo o privilégio de estarmos tendo contato com as informações espíritas, estamos tendo aí o privilégio de sermos informados que somos espíritos, e sabermos que efetivamente a morte não é o fim, e que assim como o berço não foi o início, que estamos aqui transitoriamente encarnados numa experiência de vida, numa escola, num planeta chamado Terra, que é o planeta escola, e que cada oportunidade, cada vida que nós temos através do processo da reencarnação, nós vamos incorporando vivências, nós vamos desenvolvendo experiências, e vamos construindo a nossa personalidade, que nesse caminho nós vamos nos submetendo aquilo que nós chamamos, o que a doutrina espírita nos coloca como lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, ou ainda lei de justiça divina, segundo a qual cada criatura, ela recebe o resultado, ou está sujeita, ou se submete ao resultado das suas ações. Se as suas ações forem boas, a sua olhinha será boa, ou se as suas ações concluíntes, colherá frutos amargos, que Jesus colocou de uma forma poética, quando nos disse, a semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória, ou quando nos alertou com relação à lei de causa e efeito, quem confere o fere, confere o fere, confere o fere, será ferido, e cada um está sujeito aos resultados das suas obras. Então a doutrina vem nos resgatar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, e nos ampliar os horizontes, nos mostrando os ensinamentos dele, a partir de uma perspectiva espiritual, nos apresentando a nossa condição de espíritos imortais. Então quando nós estamos recebendo toda essa informação, nós dizemos que estamos na primeira fase da doutrina, é aquela fase em que nós entramos para a doutrina, e aí nós ficamos maravilhados, ficamos deslumbrados com a qualidade das informações que nós estamos recebendo. Mas aí nós somos convidados a ir para a segunda fase. Se a primeira fase é quando nós entramos para a doutrina espírita, vem a segunda fase, que é de deixar a doutrina espírita entrar em nós. Na primeira fase, nós recebemos a informação, na segunda fase, nós metabolizamos a informação e transformamos a informação em conhecimento. É aí que nós vamos refletir sobre os ensinamentos, tanto do Cristo, quanto sobre a nova concepção, essa ampliação de conceitos que a doutrina espírita nos traz. E vamos verificar então que todo aquele conhecimento só tem qualidade se nos ajudarem a nos transformarmos em criaturas melhores, em criaturas mais harmoniosas, mais justas, mais pacíficas. É aquilo que a gente fala que seria nessa segunda fase, a renovação interior ou a reforma íntima. Quando nós transformamos a informação recebida na primeira fase no conhecimento, através dessa reflexão e dessa transformação íntima. Mas também não basta nós pararmos aí, porque nós estaríamos naquela situação de termos conquistado a nossa paz e termos nos transformado em criaturas pacíficas, mas é necessário darmos um passo à frente e irmos para a terceira fase, que é quando o Espiritismo sai de nós. na primeira ele entra, nós entramos ele, depois ele entra em nós, agora ele vai sair de nós, sair de nós como? Ele vai sair de nós através das nossas ações, através das nossas vivências, através dos nossos exemplos. Nós, uma vez conquistada a condição de sermos seres mansos e pacíficos, nós vamos agora colocar essa nossa mansertude, essa nossa paz a serviço do próximo. Porque senão nós estaremos sendo tanto egoístas. Nós precisamos compartilhar essa conquista. Jesus nos disse lá no sermão da montanha também, voações à luz do mundo. Não se constrói uma cidade lá em cima, não existe uma cidade que fique em cima de um monte que possa ficar escondida, que possa ficar oculta, por quê? Ela está em cima do monte, todos vão ver aquela cidade. Da mesma forma, ninguém acende uma luz ou uma lâmpada e coloque embaixo do alqueiro, não, coloque em cima do cadeiro, para que todos possam, todos que estejam naquela casa, possam usufruir aquela luz. A criatura está compartilhando a sua luz. Portanto, nos disse Jesus, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, para que todos aqueles que vejam as vossas obras possam glorificar o Pai que está nos céus. Então, as reflexões da luz nos convidam aqui a nós verificarmos em que estágio nós estamos da nossa bem abençoada doutrina espírita. Se nós estamos ainda na fase do destumbramento, se estamos ainda encantados com aquilo que a doutrina nos traz, ou se já estamos metabolizando essa informação e transformando essa informação em conhecimento. Se já está ficando dentro de nós o resultado dessa conquista, se já estamos nos transformando intimamente. E se agora numa terceira fase já estamos transformando esse conhecimento em sabedoria através das vivências, das conquistas íntimas que já tivermos conseguido incorporar em nós mesmos. Esse é o grande convite que a doutrina espírita nos faz. E eu me lembro aqui de uma historinha que nos fala de dois irmãos que eram muito amigos, muito queridos um com o outro e eles viviam em regiões muito próximas e cada um tinha lá a sua fazenda e separando a fazenda de um e o outro tinha um rio e eles ficavam com as casas próximas separadas apenas por esse rio. E um belo dia lá não se sabe porquê eles, amigos que eram, eles se transformaram em inimigos. Houve uma grande desavença entre eles, um desentendimento que eles não souberam trabalhar com aquela situação e se transformaram em inimigos. E aí já não se conversavam mais um com o outro sequer eles atravessavam aquele rio um ficava de lado outro ficava do outro lado até que um dia apareceu por lá um carpinteiro e um dos irmãos falou e ele apareceu um carpinteiro e tinha no trabalho se havia alguma coisa para ele fazer e um dos irmãos perguntou pensou se lá tem sim eu inclusive agora vou fazer uma viagem fica mais de um mês fora e gostaria que você construísse está vendo aquele rio está vendo aquela casa do lado de lá aquela casa do meu irmão eu sou inimigo dele não quero mais o meu irmão então eu gostaria que o senhor construísse um muro uma parede bem alta em que eu não pudesse mais ver a minha casa dele nem ele ver a minha casa o marceneiro ele tinha um pouco entendeu obviamente o que estava se passando e falou eu já sei o que o senhor quer e já sei o que eu preciso fazer e se foi a trabalhar nisso aquele irmão foi fazer a viagem que ele tinha que fazer e quando ele retornou um mês depois 30 dias depois ele ficou assim surpreso extremamente revoltado mas como eu pedi para o senhor me construir um muro que eu não queria mais ver na casa do meu irmão e que ele também não quis a minha casa e o senhor me constrói uma ponte uma ponte ligando os dois lados do rio eu quero que o senhor instrua essa ponte já e faça um trabalho que eu vim encomendar e nisso ele se põe a atravessar a ponte para orientar como ele deveria demolir aquela ponte nisso o irmão dele estava do outro lado viu aquela também não tinha entendido o porquê da construção daquela ponte mas quando ele viu o irmão que ia atravessar a ponte ele concluiu o irmão estava fazendo aquela ponte numa atitude de reconciliação para que os laços se restabelecessem para que a amizade voltasse a acontecerem deles e aquele irmão então sensibilizado se pôs a correr sobre a ponte e abraçou o irmão dizendo a ele que estava admirado do gesto dele e o carpinteiro vendo aquilo sorriu os dois se reconciliaram o carpinteiro foi se despedir tinha concluído o seu serviço e falou não, continue aqui que nós temos mais serviços para você eu tenho ainda muitas pontes a construir então nós temos aí nessa história singela um símbolo de como nós podemos realmente nos relacionar com as pessoas se nós vamos construir muros paredes vamos criar obstáculos nos relacionamentos que vão realmente dificultar esse nosso processo de comunicação ou se nós vamos construir pontes o pacificador é aquela criatura que naturalmente é um construtor de pontes ele está a todo momento de todas as formas e por todos os meios procurando uma forma de compartilhar a sua fase cada vez que ele faz isso e as formas são inúmeras que ele está construindo uma ponte é aquele gesto de amizade que ele faz para o vizinho que ele estende as mãos muito embora o vizinho pareça antipático é aquele gesto de conciliação que ele faz com o seu parente mais difícil para superar um problema uma dificuldade que surgiu no passado e aquela situação em que ele se coloca lá diante do seu condomínio para a paz igual a uma disputa interna é aquela circunstância em que ele é preso ou como empregado ou como empregador ele busca também a conciliação para que tentando fazer as diferenças elas deixem de existir é aquela criatura que em sendo um político e política com um P maiúsculo procura através da sua política procura através da sua ação nobre e honesta defender os interesses da comunidade como um todo sempre de velhos e assim vai são inúmeras as formas e as maneiras de nós nos transformarmos em pacificadores mas antes nós precisamos pacificar a nossa alma antes nós precisamos transformar isso numa conquista íntima transformar isso numa luz para que essa luz enfim ela possa se expandir ela possa se irradiar de nós e possa ser levada a outras pessoas aquelas pessoas que efetivamente convivem conosco estão em nosso entorno de alguma forma fica aqui essas reflexões para todos nós principalmente para esse aqui que gostava paz para todos nós que gostava que gostava Obrigado.